Vamos lá, oito mais oito... Vinte. Nossa, não é que você sabe? Tá estudando mesmo. Cinco mais nove... Quarenta. Menina, você tá muito boa, você vai passar de ano. Oito mais nove... Oito mais nove, cinquenta. Tá vendo? Eu falei pra você, não falta. Hum, a vidente Márcia Fernandes acertou ou errou as previsões sobre Bolsonaro? Falsão ou Rodrigo Faro na Globo? Quem você prefere? O apresentador falou... Sacha, deu mais um passo para o casamento e eu já te conto. Vai ter casamento sim, senhor. Tem mais, Leonardo e Eduardo Costa, divididos de vez. De vez mesmo. Eu peguei todos os isqueiros que eu tinha pela minha casa, ó. E ainda tem as dicas da Gil Antonelli. A bola de cristal do Silvio Santos. Flamengo versus Globo. Deu treta, muita, mas muita treta. E ainda demistidos do Plim Plim. Mais um capítulo. Zeca Camargo na Band. E ainda uma perda para quem gosta de videogames. Coisa foi séria. Então, já curtiu esse clipe? Curte mesmo, curte. Agora tá só começando. A gente tá chegando gostosinho. Curte aí, bloco social. Tudo sobre a TV e o mundo dos famosos. Oi, gente. Olha, a gente aqui de volta. Por favor, curte o vídeo. Curte agora para ficar por dentro de tudo o que aconteceu no mundo dos famosos e também da TV brasileira. Bom, olha, Zeca Camargo passou poucos dias, nem precisou baixar o Caixa Tem, nem precisou consultar o auxílio emergencial. Ele deixou a Globo, a gente contou aqui, foi demitido após quase 30 anos e ele já tem casa nova, já tá trabalhando. Como assim? Ele assinou essa semana com uma Band. Por enquanto, ele vai participar da parte de direção de entretenimento. A Band quer programas parecidos com o Fantástico, com o Video Show. E ele também tem a possibilidade, caso o Tiago Abravanel, o sobrinho do Silvio Santos que eu contei ontem, não assine com a Band. Ele vai ser apresentador, pode ser apresentador do Aqui na Band. A Band tem pressa para colocar o Zeca Camargo no ar. Ele não vai ganhar os 400 mil reais que ganhava por mês na Globo. Mas dizem que o salário passa de 100 mil reais. 100 mil reais por mês dá para fazer muita coisa. Você faria o quê? E aí, gostou? Quer saber mais? Curte, curte, curte. Gira a notícia que eu te conto tudo o que aconteceu na TV brasileira e no mundo dos famosos. Vai aí! Olha só, um capítulo essa semana trouxe Silvio Santos quase como mãe de Ná, quase como um vidente. É que Silvio Santos fez um tipo de alerta no SBT. Segundo os bastidores do site Notícias da TV, Silvio Santos teria comunicado informalmente lá no SBT que a programação normal, não só do SBT, como da TV brasileira, voltará tudo ao normal em outubro. Você acredita? Sim ou não? Será que teremos vacina da Covid-19? E teremos programa de auditório? Silvio Santos talvez não deveria ficar assim com tanta pressa, já que todo mundo sabe que daqui a pouquinho, daqui a alguns anos, se Deus quiser, ele vai fazer 90 anos de idade. Sem vacina para Covid-19 a coisa fica difícil. Mas e aí? Você concorda com o seu Silvio? Você acha que vai tudo? A gente vai viver uma vida normal a partir de outubro de 2020? Não sei quando você está vendo esse vídeo. Vai dar certo? O Silvio Santos acertou? Sim ou não? Me conta aí que eu quero saber. Olha só, mais uma demitida para a lista de demitidos. Os famosos demitidos do Plim Plim. O ex-marido José Loureto, o ex-marido da Débora Nascimento, foi demitido essa semana e ela foi a próxima linda, bela atriz da TV Globo a não ter o seu contrato renovado. Ela estava na Globo desde 2006, participou de várias novelas e está no ar agora em Eta Mundo Bom e Vale a Pena Ver de Novo. Muita gente foi pego de surpresa, porque muita gente não esperava que a Globo fosse terminar, acabar com o contrato com a Débora Nascimento. Ela continua de portas abertas na Globo, pode voltar ao ar, mas não mais como funcionária. Agora ela vai trabalhar na Globo como contratada. A gente sempre fala aqui, vai ser bom para a gente, vai poder ver essas caras, esses talentos em outros canais. E aí, você concorda? Vai ser bom ou não vai ser bom? É crise na Globo ou a Globo agora vai economizar um bom dinheiro e vai dar oportunidade de outras caras novas aparecerem na TV? O que é que você acha sobre essa onda de demissões? Tem um vídeo aqui no canal contando tudo. Hum, gira a notícia. E aí, você é de antes ou de depois da Sacha? Pois é, quando a Sacha, filha da Xuxa, nasceu, teve reportagem especial no Jornal Nacional. E já se passaram, acreditem ou não, 21 anos. Sacha, filha da Xuxa, está namorando o cantor gospel João Figueiredo e muita gente quer saber a quanto anda, como anda esse relacionamento. Pois é, segundo a revista Quem, essa semana, Sacha Meneghel está preparando uma viagem para os Estados Unidos, segundo a revista, para preparar o vestido de noiva. Hum, será que vai ter casamento? Pois é, Xuxa já revelou em entrevista que Sacha está bem adiantada quando o assunto é o casório com o João. Muita gente acredita que vai ser ano que vem, aos 22 anos, a filha da Rainha dos Baixinhos vai se casar. Muita gente já está pensando assim, como assim, a Rainha dos Baixinhos agora vai ser vovó? Pois é, Xuxa está feliz. E muita gente até comenta que Sacha, que vai sempre a Angola, pode adotar um rapazinho lá da Angola, lá da África, para ser seu primeiro filho. E aí, você é de antes ou de depois da Sacha? É só de depois, eu acho, pelo menos que acho. Hum, mais um capítulo na guerra, na briga, na disputa entre o Flamengo e a TV Globo. Pois é, se você gosta ou se você não gosta de futebol, essa notícia lhe interessa. Essa semana, a Globo decidiu, não vai mais transmitir o futebol do Campeonato Carioca em sua programação. A Globo disse que não recebeu apoio nem da Federação Carioca, nem dos clubes nessa disputa com o Flamengo. Mas eu quero saber a sua opinião. O Flamengo vai transmitir aqui seus jogos pelo YouTube. E você, o que é que acha? Será que os outros clubes, os outros torcedores, que não vão ter mais espaço para mostrar seus jogos, também são felizes ou não? Só importa os torcedores do Flamengo. É um assunto sério, complicado, gira a notícia. Eu quero saber. Olha a dica da Gil Antonelli. Eu fiquei completamente apaixonada. O que eu fiz para mim, olha só, eu peguei todos os isqueiros que eu tinha pela minha casa, envolvi aqui numa fita isolante, meti um clips. Então eu ando na minha bolsa, eu deixo pela casa toda. Quando eu botão de elevador, eu só aperto com isso aqui. Aí depois eu vou lá e queimo o vírus, ó. Acabou, queimou. Aí é cartão de crédito, maquininha, tararararara. Aí eu vou lá, pô, queimo o vírus, ó. Acabou. Para. Esqueiro, fita isolante, mete um clips, e aí aperta tudo e queima o vírus. E aí, gostou? Vai fazer o mesmo? Sim ou não? Segue a notícia. Olha, essa semana teve mais um... Acho que foi o capítulo final dessa vez da amizade entre Leonardo, cantor e também cantor Eduardo Costa. É que o Eduardo Costa fazia parte do escritório da Talismã, do cantor, do amigo, do grande amigo Leonardo. Mas essa semana, o cantor Leonardo decidiu acabar de vez, romper a parceria. Se já tinha acabado com a parceria do cabaré, daquela turnê cabaré que gerou dois DVDs, agora Leonardo resolveu cortar o amigo. E Eduardo Costa saiu soltando piadinhas. Diz que o escritório, a Talismã, não servia de nada. Bom, dizem que Leonardo quer evitar essas tretas que o Eduardo Costa sempre cria. Já o Eduardo Costa disse que vai ganhar muito mais agora, vai poder trabalhar com outros escritórios, vai montar o seu próprio escritório, que não viu vantagem na parceria com o Leonardo. Eduardo Costa continua aí criando suas tretas, está dando em cima de muita gente, procurando namoradas. Diz que ia dar um tempo na carreira, né? Muita gente ouviu isso, mas ele, se vai dar esse tempo, vai ficar para 2021, 2022. Por enquanto, ele não vai perder os milhões que ainda lucra cantando, cantando muito. Outro capítulo foi entre Falso Silva e Rodrigo Faro. Bom, o programa da Sônia Abrão, a tarde é sua, levou uma notícia semana passada, de que Faustão teria comunicado à cúpula da Globo que iria se aposentar em 2022. O programa da Sônia Abrão trabalha muito com essa coisa de teria, poderia ter acontecido. Bom, ninguém sabe se é verdade ou se é mentira. Eu prefiro ficar com o pé atrás, mas se a Sônia Abrão está garantindo, a gente vai esperar. Já o Rodrigo Faro, ele comentou sobre a especulação de quem sabe ele retornar à Globo para comandar o programa do Falção, numa possível aposentadoria do Falso Silva. Rodrigo Faro diz que nunca, nunca foi sondado pela Globo, nunca foi sondado para apresentar um programa da TV Globo. Mas fica muito feliz, ele está na Record, está feliz na Record, mas reconhece que a Globo é sim um dos maiores canais do mundo e ter seu nome lembrado numa reunião em qualquer lugar, para ele, é muita felicidade. Nessa sondagem, a Globo teria especulado nomes como da Atena para apresentar um programa da Globo no domingo. O que é que você acha? Rodrigo Faro, da Atena, Luciano Huck, talvez não, vai ser presidente da República, será? Quem ficaria legal no lugar do Falção? Deixa seu recado, dessa vez eu quero saber. Chegamos a um assunto bem polêmico, previsões, previsões do governo Jair Bolsonaro. A gente trouxe esse assunto várias vezes em 2020. Márcia Fernandes, a vidente Márcia Fernandes, previu em dezembro de 2019 que, em junho de 2020, começaria a queda, começaria a ruir o governo Jair Bolsonaro. Ela fez essa previsão em dezembro de 2019. Ela disse, naquela época, que notícias do Rio de Janeiro, revelações vindas do Rio de Janeiro, iriam surgir, iriam começar a ruir a reputação do presidente Jair Bolsonaro. Outra coisa que ela previu em dezembro de 2019 era que países, a comunidade internacional, iria olhar para o Brasil, cobrando o Brasil sobre a Amazônia, sobre as queimadas na Amazônia. Mas o tempo passou, seis meses a gente tratando sobre esse assunto aqui no bloco social, sobre essas previsões da Márcia Fernandes. E aí, ela acertou ou ela errou? Segundo ela, o presidente vai cair e a queda começaria, ela disse em 2019, a queda começaria a partir de junho de 2020 com revelações vindas do Rio de Janeiro e também relacionadas à Amazônia. Ela acertou? Ela errou? Bolsonaro vai terminar esse mandato, sim ou não? O que é que você acha? Eu vou procurar saber, vou tentar entrar em contato com a Márcia Fernandes. Se liga no canal, se inscreve, que se tiver mais capítulos, eu vou te contar aqui. Segue a notícia. O que é que você acha? Para encerrar, uma notícia ligada a quem gosta de videogames, para quem gosta dos esportes virtuais, os e-esportes. Faleceu nessa quinta-feira o Bihon Hackful. Era um grande influenciador norte-americano dos jogos virtuais. Ele foi encontrado morto aos 31 anos de idade, numa casa em que dividia com colegas também ex-jogadores de e-esport. Ele era um super influenciador, seguido por milhões de pessoas em todo o mundo, e aí foi encontrado morto. Alguma relação, o público acha que teria como pedido de casamento que ele fez a Rebeca, a Beca que também era conhecida, também é conhecida no mundo dos videogames. Ele foi encontrado morto. A polícia, por enquanto, não fez revelações da causa da morte, mas houve uma comoção nas redes sociais. O rapaz era super conhecido. Como todo mundo sabe, muitos jovens no Brasil e no mundo adoram esportes virtuais. Aqui no YouTube, então, está cheio de esportes desse tipo e muita gente sofrendo, lamentando a morte desse influenciador e desse ex-jogador que participou de vários torneios mundiais. Descanse em paz. A gente também fica aqui triste no bloco social. Mas e você? Gostou do vídeo? Deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, manda seu recado, como a gente pode melhorar, como a gente pode não errar mais e levar sempre entretenimento para você. Segue a gente nas redes sociais, arroba bloco social.